Nós já sabemos até o nome Gui e a Maria Eduarda, né? Que isso, cara? Mano! Como que... Que isso, mano? Como assim? Como é que essas... Como é que essas paradas fazem, cuzão? Cara, isso não é o nome da menina. Esse cara tá viajando, cara. Ah, é verdade. Todo mundo sabe que o Sabeca tava com várias seguranças ao redor disfarçado. Sim. Segurança era o Toddyn. Nossa, o Lote Coringa tá ouvindo. Galera, obrigado pela live. Foi top aqui hoje. Valeu? Não, meu pai, eu vou fechar mesmo, porque minha mãe chegou, velho. Caralho, olha essa foto que o Toddynho mandou aqui. Porra! Essa aqui ficou dos crias, hein? Deixa eu ver. Caralho, pai! Olha aí. Mano, essa daí ficou boa, hein? Caralho! Olha o visual, olha o visual. Porra, pai! Mano, pior que nessa hora. Nossa! Tava eu, ou o 9J. Ficou mala, Sandu. Eu pensava que eu dormia muito, até conheceu o Gordinho 9J, mano. Tava eu, tava, apaguei lá, né? No quarto, eu numa cama, o Gordinho e outro. Eu acordei com uma movimentação estranha, o pau quebrando, gritaria. Falei, mano, o que que tá acontecendo? Ligação de carro? Nossa, e a resenha?